E estresse, doutor Cristiano, como é que é isso? Interfere no emagrecimento, mas então como é que eu faço? Eu sou nervosa, eu sou ansiosa, eu tenho uma fome danada. E mudando a rota com o emagrecimento hormonal, eu posso reduzir então meus níveis de estresse, de fome, de ansiedade, doutor? Com certeza, não é por quê? Porque tudo envolve hormônios. Então a gente pode observar que a gente sempre cai na história dos hormônios. Só que não tem um hormônio só, né, pessoal? São inúmeros hormônios. O cortisol é mais um deles. Então o cortisol é um hormônio relacionado à nossa proteção. Ele existe no nosso corpo, é um dos hormônios mais vitais que existem. Por isso que eu não posso falar que o cortisol é um hormônio ruim. Mas em excesso ou em desequilíbrio, em falta também, ele vai provocar desajustes em outros hormônios. Então ele vai impactar, por exemplo, o desajuste do cortisol impacta na insulina. E uma insulina desequilibrada provoca diabetes, acúmulo de gordura corporal, triglicérides alto, ácido úrico alto, colesterol HDL alterado, né, deturpado, pressão alta. Tudo isso é possível acontecer. Síndrome de ovário policístico, gordura no pígado e por aí vai, né. Então, um cortisol deturpado, ele vai gerar um efeito... Os hormônios são assim, eles agem em cascata. Um é igual um efeito dominó. Um cai e vai derrubando os outros. Quando você derruba o primeiro dominó, um dominó vai derrubando o outro. Então quando um hormônio desequilibra, em série, em efeito dominó, em efeito cascata, ele vai desequilibrando os outros hormônios, né. E aí o cortisol em níveis alterados, ele vai promover acúmulo de gordura visceral principalmente, tá. Então, isso tem a ver com ansiedade, tem a ver com estresse, aumento do apetite, faz você aumentar acúmulo de gordura visceral, faz você perder massa magra, perder massa magra e perder metabolismo. Tanto que tem uma doença, né, que ela é clássica, uma doença hormonal, onde a pessoa tem um excesso de cortisol, né. E não por coincidência, não é por coincidência, que é muito semelhante a um quadro de obesidade comum, que é a doença que a gente chama de doença de Cushing, ou síndrome de Cushing, né. Síndrome de Cushing engloba a doença de Cushing e outras situações, né. Então tem a síndrome de Cushing, onde a pessoa tem um quadro muito semelhante da obesidade. É coincidência? Não, não é coincidência. É porque na obesidade esse transtorno acontece também, né. Isso aqui, pessoal, é um quadro de cortisol alterado, especificamente excesso de cortisol. E olha como é que a pessoa tem acúmulo de gordura na região abdominal, como é que tem as pernas fininhas, né, perda de massa magra, estrias vermelhas ou violáceas, né, pele fina, tem esses coxinhos na região aqui do dorso, né, abaixo do pescoço, né. Então, assim, tudo isso, a face que se chama de face lua cheia, aquele rosto redondo, né, tudo isso, gente, está relacionado com o excesso de cortisol. Então, vocês acham que é por acaso que o excesso de cortisol gera um quadro desse muito semelhante à uma obesidade? Do dia a dia, não, né. Mas não é só o cortisol. A insulina alterada, o glucagon, que é o hormônio que é contra o peso da insulina, está desequilibrado, né. Existem outros hormônios como o GH, o hormônio do crescimento, que está em desequilíbrio. Tudo isso tem no seu corpo, só que está em forma de desequilíbrio. Então, se a gente trazer esses hormônios de volta ao equilíbrio, eles vão trabalhar a seu favor. Os seus hormônios estão no seu corpo, em princípio, para ajudar. Eles estão no seu corpo para manter a sua vida, para trabalhar em seu favor. Mas se eles estiverem desequilibrados, eles vão trabalhar contra a sua saúde. Eles vão trabalhar em favor do seu ganho de peso, infelizmente.